Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc Senac, aqui transformamos vidas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Acesso Livre. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, nos estúdios da Band Rio, e muito feliz, vou me apresentar, eu sou Bel Kutner, atriz há quase 40 anos, mãe do Davi, um jovem autista com esclerose tuberosa. Hoje eu gostaria de dizer que o principal objetivo do nosso programa é falar de acessibilidade, diversidade e acessibilidade, mas também naturalizar as coisas que estão sendo faladas aqui, para que todo mundo perceba que isso faz parte da vida. E, especialmente hoje, eu tenho convidadas que me emocionam muito, estou assim, na expectativa desses minutos, que eu vou estar com as duas, eu estou hoje com Cláudia Werneck e Andressa Leal. Obrigada, obrigada. E muito feliz de ter ainda essa surpresa de ter Nara Monteiro, que vai fazer para nós hoje a audiodescrição. Obrigada, Nara. Imagina, Bel. O cenário. No centro, uma mesa retangular com tampo de madeira clara. Sobre a mesa, quatro microfones. À sua volta, quatro cadeiras com estofado vermelho. Nas laterais, seis painéis de madeira branca com círculos vazados, com um pequeno espaço entre eles. No fundo, um monitor de TV. Na tela, a logo do programa. Sobre fundo azul, formas retangulares com borda arredondada multicoloridas. No centro, o desenho de um microfone com formas geométricas também coloridas. Abaixo do microfone, está escrito acesso livre, com letras coloridas de formatos diferentes. Bel Koutner é branca, tem o cabelo ruivo, liso, pouco abaixo do ombro. Olhos castanhos claros. Usa óculos de grau e vestido preto com estampa de losangos beige. Cláudia Werneck é branca, cabelos curtíssimos, grisalhos, com uma franja mais comprida, que, presa para trás, forma um topete no formato de uma onda. Olhos castanhos. Usa óculos de grau com lente azulada e blusa azul. Andressa Leal, uma jovem mulher negra, de olhos castanhos, está com chapéu preto, blusa branca e charpe cinza em volta do pescoço. Nesse momento, ela sorri. E eu, Nara, sou branca, tenho cabelos curtos castanhos com muitos fios brancos, olhos também castanhos, uso óculos de grau, estou com uma blusa clara e colar de contas vermelhas e laranja. Muito obrigada. Que alegria estar com vocês. Não sei nem por onde começar. Claro que sei. Eu estou nessa expectativa já há muito tempo de ter o prazer de estar com a minha referência máxima sobre esses temas, que é Cláudia Werneck, que é uma pessoa adorável, uma amiga, e é idealizadora de coisas importantíssimas. Se não fosse ela, a gente não estaria onde está em acessibilidade e inclusão nesse país. Quem não conhece, por favor, procure os livros, que são fantásticos, muitos prêmios. Eu poderia ficar aqui horas falando, então vou direto ao que interessa. Resumindo, porque é impossível caber aqui a dimensão dessa mulher, é uma grande jornalista, uma grande escritora, é uma mulher que tem feito um trabalho de empreendedorismo social e uma ativista política única que idealizou e é fundadora da Escola de Gente. Tem um grupo de teatro lindo, que são os Inclusos e os Sisos. Teatro de Mobilização pela Diversidade. Que é muito bonito, muito lindo. Cláudia, muito obrigada. Como é que você entrou nesse universo? Bom, inicialmente, queria agradecer as suas palavras. Eu fiquei muito emocionada. Também tenho grande admiração por você, uma parceira sempre perto, sempre disposta a estar conosco em grandes oportunidades de luta e de oferta de inclusão. Então, muito obrigada. Como eu comecei nisso? Em 1991, eu era chefe de reportagem da revista Pais e Filhos, como jornalista. Meu filho mais velho, que tinha sete anos, chegou em casa e falou Mãe, você pode visitar o irmãozinho de um amigo meu que chegou, que nasceu? Eu fui visitar. A criancinha tinha síndrome de Down e a mãe, ao saber, eu trabalhava na Pais e Filhos, me pediu ajuda e falou Quem é esse bebê que chegou? Vai falar? Vai andar? Quem é essa criança? Vai aprender a ler? E eu fiquei tão mobilizada que escrevi uma reportagem, depois um livro que se tornou o primeiro livro sobre síndrome de Down no Brasil. escrito para leigos. E aí, meu mundo expandiu. A sensação que eu tinha, Bel, é que se eu tivesse sido levada a um soco de dentro para fora, a minha vida abriu de um jeito, a minha percepção do mundo das pessoas, eu mudei totalmente, eu me revolucionei por conta dessa experiência, do contato com pessoas com síndrome de Down, que naquele tempo, eu conheci quatro pessoas com síndrome de Down, adultas, que tinham consciência de que tinham síndrome de Down, e uma delas me falou, Cláudia, o problema da síndrome de Down é a comunicação, a gente quer se expressar e não consegue. A gente quer expressar um saber que as pessoas consideram que não vale nada. Isso foi tão sério para mim que eu juntei com a minha experiência de jornalista e acabei me dedicando a praticar a comunicação acessiva e inclusiva. Anos depois, em 2002, criei a ONG Escola de Gente. Na época, a Tata Werneck, que é minha filha, ela estava estudando teatro na Unirri, e ela falou para mim, Mãe, eu vou criar um grupo de teatro que já vai nascer praticando acessibilidade falando de inclusão. E criou com seus amigos o grupo Os Inclusos e Os Sisos, teatros, uma visão pela diversidade, desculpe, gaguejei, que ganhou um prêmio na ONG, em 2014, como um dos projetos mais inovadores do mundo. Porque até hoje, eu não conheço nenhum grupo que se apresente com plena acessibilidade, tendo ou não tendo ninguém na plateia. Plena acessibilidade, são dez recursos, são doze recursos de acessibilidade. É tudo que existe para que qualquer pessoa possa participar com equidade. Muito lindo. Eu já assisti. É muito lindo. E o nome do livro, o primeiro? Muito prazer, eu existo. Esse livro, eu não vendo mais esse livro porque ele tem um capítulo onde eu deixava as pessoas à vontade para escolher entre educação inclusiva e educação especial. Como eu mudei hoje, só acredito em educação inclusiva e nunca tive tempo de rever esse capítulo, decidi não vendê-lo mais. Mas ele era um livro muito importante e eu encontro hoje pessoas com 30 anos, 30 e poucos anos, que os pais me dizem, as mães me dizem, que foram criados a partir desse livro. Você pode reeditar mudando esse capítulo. Pois é, eu quero fazer há muitos anos, mas não consegui ainda fazer. Ah, vamos providenciar. Editoras, por favor. Olha, eu tenho que falar que eu tenho alguns livros e uma coisa que me chama muito a atenção é que você consegue mudar a maneira da gente ver a relação com o outro, com a diferença, com o que seria considerado uma deficiência e quando, na verdade, verticaliza o espaço para todo mundo. O primeiro que eu li foi o Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva. Sensacional. Foi o primeiro livro sobre sociedade inclusiva escrito no Brasil, que a ONU tinha lançado uma resolução que dizia que até o ano de 2010 a gente tinha que passar da fase de conscientização para a fase de ação. E Sociedade Inclusiva é o conceito que diz que toda pessoa tem o direito de contribuir com o seu talento para o bem comum, mesmo que seu único movimento seja piscar os olhos. Ai, que lindo. E a gente sempre acha que quem só pisca um olho nunca vai contribuir, vai ser um fardo, que é um engano nosso na percepção da gente. É. E o Você é Gente, que eu tenho, que eu tenho autografado, que também é lindo. Você é Gente, o direito de nunca ser questionado sobre o seu valor humano. O valor humano é imutável, né? Você pode arrancar olho, botar olho, três olhos, quatro olhos. O valor humano de uma pessoa é sempre o mesmo. mas a gente tem uma ilusão de que você pode mexer no valor humano e que pessoas com deficiência têm menos valor humano, mas não têm. O que muda é o valor social. Você pode ser corrupto, pode ser um pedófilo, você pode não pagar imposto, você perde valor social. Mas o valor humano é imutável e isso é o que a inclusão nos ensina. Muito lindo. E para acompanhar essa mesa esquérrima, eu estou aqui, que eu conheço desde pequenininha, então também fico super emocionada, que é a Andressa Leal, que é uma menina que eu conheço desde que ela era uma criança e que eu tenho que falar que ela tem um currículo também muito robusto e um carisma ilimitado. A Andressa é psicopedagoga, é professora, palestrante, ela é uma jovem autista que tanta coisa trabalha no CREI, é uma profissional que está engajadíssima, inclusive falei com a Maria Antônia Goulart para pegar informações, saber como é que está. A Andressa lá falou que ela, além de estar fazendo um trabalho excelente, tem o mundo paralelo do pessoal da ginástica lá que a Andressa manda muito bem. Isso é. E o que ninguém sabe é que ela é uma declamadora de poesia sensacional. E hoje a gente vai pedir para você falar alguma coisa. Pode ser da Elisa Lucinda, que foi como eu te conheci. Era um cotoco, falava tudo da Elisa Lucinda. Eu gravei, mandei para a Elisa Lucinda e falei, por favor, Elisa, veja que fã perfeita você. Muito obrigada por estar aqui. Eu adoraria que você falasse um pouco do teu trabalho lá no CREI, que é o Centro de Referência de Educação Inclusiva do CESC-SENAC. Isso. O CREI, nós trabalhamos de forma transdisciplinar, uma equipe que é multidisciplinar. Então, nós temos pedagogos, temos psicólogos, temos nutricionistas, fonodiólogos, enfim. É uma equipe gigantesca, né? E nós trabalhamos de forma transdisciplinar, que quer dizer que os profissionais, eles trabalham de formas juntas, digamos assim. Nós trabalhamos de forma incomum. Atendendo jovens, crianças. Isso. Lá no CREI, nós dizemos que nós não somos uma escola nem uma clínica, né? Nós somos um espaço de desenvolvimento. Então, esses atendimentos são sempre em grupo. Nós não trabalhamos de forma individual, justamente para nós propormos e estarmos nesse convívio, né? Todos juntos e misturados. Porque nós entendemos que quando nós atendemos, nós entendemos que esse atendimento, sendo individual, fica ali muito profissional, educando, educando, educador, né? E aí nós pensamos que nós perdemos um pouco. Então, se nós estivermos em um grupinho de quatro, cinco, né? Para dois profissionais, por exemplo, nós vimos isso como uma vantagem gigantesca. Menos hierárquico e mais... Pois é, mais horizontal, né? Nós temos esse trabalho bem horizontal. Não temos essa escala vertical, no CREI. E é muito interessante, porque os pais, eles se entendem, entendem que seus filhos estão numa equipe que é neurodiversa também, né? É, porque a gente ouve muito e tem se falado muito sobre autismo. Isso. Mas teve agora até uma campanha há pouco tempo com um slogan que é Nada Sobre Nós... Sem Nós. Sem Nós. Então, fala um pouquinho só da tua experiência, do teu diagnóstico, como é que foi o seu desenvolvimento. Sim. Quando eu tinha quatro anos, a minha mãe percebeu que tinha alguma coisa diferente naquela criança, né? Eu estou com 34 agora, então, 30 anos atrás, mais ou menos. E, naquela época, o autismo era uma coisa que se entendia apenas para os graus mais severos, digamos assim, né? Para o que hoje se chama de nível 3, né? Então, aquele indivíduo com autismo que era uma pessoa que possuía as suas peculiaridades, mas ele estava ali conseguindo se misturar de alguma forma com as crianças que hoje nós chamamos de crianças típicas, né? Ele era apenas mais um esquisitão da turma, né? Era uma criança diferente só. E aí, a partir dos quatro anos, quando minha mãe percebeu que tinha alguma coisa diferente, era isso que os neurologistas diziam para ela, né? Não, isso vai passar. Ela só tem as manias dela. Daqui a pouco passa. Conforme ela for crescendo, vai passando. E aí, foi crescendo, crescendo. E as questões não foram passando, digamos. Elas só iam mudando, né? As peculiaridades iam mudando. A mania era em uma questão, posteriormente era uma mania de outras. Eu era uma criança que tinha muita dificuldade de aprendizagem, mas eu me interessava por círculos ingleses, na época, triângulo das bermudas, ufologia. Então, digamos que eu tirava literalmente zero na escola e conseguia conversar com os ufólogos, que era um interesse que... Eram temáticas que me interessavam muito. Então, eu tinha esses opostos gigantescos aí, né? Porque eram notas muito baixas, chegando realmente a zero, mas em conhecimento em algumas áreas que eram áreas peculiares para uma criança tão pequena, né? Mas era o que me interessava. E aí, os professores, eles não sabiam dizer por que eu repetia, tirava nota baixa, ficava independência, recuperação. Era o problema deles. Era o problema da metodologia. Pois é, pois é. E aí, eu fui me desenvolvendo, algumas situações foram mudando para melhor, outra para pior, digamos assim. Eu repetia também muitas vezes num curso de inglês que eu fazia, na época. E aí, uma das diretores chegava a me comparar com a minha irmã, porque a minha irmã só tirava notas excelentes. É bom, né? Para desanimar logo a pessoa. Sim, sim. Você massacra com uma metodologia bem fechada e depois você ainda compara a ela. Que bom. É. Estou sendo irônica. Me coçando a cabeça. E aí, depois de tanto repetir no curso de inglês, eu quis deixar aquela bodega para lá. Não quis, mas aquilo, óbvio. Uma criança com tantas repetências e sendo comparada com a irmã várias vezes, não quer mais continuar. E aí, eu decidi estudar por conta própria. Vou estudar por filmes, por músicas, por vídeos, né? E aí foi quando... Você tinha quantos anos já nessa época? Quando você tomou essa decisão? Ah, quando eu tomei essa decisão, eu já tinha uns 15, 16 anos. Porque eu já não... Foi uma infância inteira, assim, com uma dificuldade... Sem diagnóstico. É. Sem diagnóstico. Porque eles não sabiam. Eu fui saber pela primeira vez o que antes nós chamávamos de síndrome de Aspern, né? Quando eu tinha 14 anos, mas foi um diagnóstico, assim, falado. Ah, ela deve ter síndrome de Aspern, mas... Um achismo. É, um achismo, assim. Não foi um diagnóstico, uma questão escrita, né? Que foi explicada e que foi traçada uma metodologia numa equipe multidisciplinar. Não. Com 14 anos, eu acho que é isso. Né? E aí, minha mãe também, nós fomos deixando aquilo, porque não foi explicado muito bem. E aí, eu só fui ter realmente o diagnóstico quando eu tinha 19 anos e eu já estava na faculdade. E aí, foi bem mais depois, né? Eu estou com 34. Então, digamos que não tem tanto, tanto tempo, assim, né? Já... É, mas muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Graças a trabalhos como a ONG da Cláudia, que eu queria que ela falasse, que é uma ONG que está com 22 anos. 22 anos, é. Escola de gente. Escola de gente no sentido de seguidores incondicionais de gente, como se fosse escola de Freud, escola de Lazar Segal. Nós acreditamos em gente e acreditamos que nenhum tipo de discriminação em função de diversidades e desigualdades pode ser permitida. e somos também escola no sentido de formadores de pessoas. E a segunda parte do nosso nome é comunicação e inclusão. Nós acreditamos que grande parte, os mais graves momentos discriminatórios se dão no processo de comunicação, não só pelo conteúdo inadequado, mas também pelo processo comunicacional que elimina algumas formas de se acessar a informação ou de se expressar a opinião. Então, as pessoas cegas na pandemia, por exemplo, pessoas com deficiência enfrentaram a maior exclusão das suas vidas pela falta de acessibilidade no online. Já viviam na periferia, porque a ONU diz que mais de 80% das pessoas com deficiência do mundo vivem em países em desenvolvimento como o Brasil, nas regiões mais empobrecidas. Então, são pessoas, em sua maioria, negras. Então, oferecer acessibilidade é também trabalhar contra o racismo, e contra o capacitismo, naturalmente, mas contra o racismo também. Então, a baixa conectividade se associou à falta de acessibilidade durante a pandemia, o que gerou uma exclusão absurda e um novo tipo de tutela, porque as pessoas com deficiência perderam sua autonomia, porque dependia do que alguém lhes contasse o que estava sendo comunicado. a escola de gente tem como foco, resumindo, a gente trabalha no campo dos direitos humanos, a nossa principal estratégia de transformação social é a comunicação inclusiva e a comunicação acessível. O nosso principal público beneficiário é a sociedade, nós acreditamos que é preciso formar novas gerações de crianças que, desde cedo, convivam com a humanidade como ela é, e não como nós gostaríamos que fosse. A gente roda, roda aqui nessa mesa e sempre a gente chega nesse tema, educar. Educar. É de criança que você... Tem que conhecer tudo, tem que saber que um livro, por exemplo, um livro impresso em tinta, que é o livro tradicional, é um objeto altamente discriminatório. O livro tem que ter um QR Code na capa em relevo, que é uma lição que a Nara nos ensinou sempre para que as pessoas cegas possam ter autonomia e encontrar os formatos acessíveis que têm que ficar dentro desse QR Code. E são vários formatos acessíveis. A Escola de Gente tem uma campanha chamada Todas as Pessoas Têm Direito de Conhecer Todas as Histórias de Publicação de Livro Acessível e Leitura Acessível para que todas as crianças sigam conhecendo as histórias que as outras crianças já conhecem e não saiam de uma situação de tanta desigualdade cultural para viverem suas vidas. E a gente não pode deixar de falar do livro Braille, não é, Cláudia? Exatamente. Porque, inclusive, a gente fez agora, acho que eu posso falar, que a gente esteve lá no Instituto Benjamin Constant e a gente levou o livro da Cláudia, Um Amigo Diferente, em Braille. e uma das alunas fez uma leitura maravilhosa para a gente na hora. E é um livro que é Braille e tem a descrição de todas as imagens. E ela começou a ler o livro e, assim, o rosto dela se iluminou quando vieram as descrições das imagens. Então, ela foi lendo tudo em Braille. Foi espetacular. Foi, assim, eu sou muito grata ao trabalho porque me proporciona esse tipo de vivência. foi muito bacana a leitura daquele livro. E ela é uma excelente leedora, vamos dizer assim, porque ela pegou aquele livro e foi lendo, assim, perfeitamente, sabe? Foi muito legal. E o livro Braille tem muita importância para quem está se alfabetizando, sobretudo para as crianças. Entendeu? E ele também é uma oportunidade da pessoa poder ler com a sua própria voz. Porque, eu não sei vocês, mas eu, quando leio o livro, eu crio a voz dos personagens. Claro! Tudo! Exatamente. Quando você tem um audiolivro, você não permite essa criação, porque, de alguma forma, aquela voz já está interferindo na voz do personagem. Quando o livro é Braille, é a mesma experiência. Claro! Você cria a voz. O Braille é muito importante para todo livro de Cri para a Criança. É importantíssimo que sejam publicados em Braille e em outros formatos também. O livro adulto, você já não precisa obrigatoriamente fazer em Braille. Pode fazer um percentual menor. Mas o livro infantil tem que ter um percentual muito grande em Braille, que é o que a gente faz na Escola de Gente. Olha, em 1994, eu criei o primeiro personagem com síndrome de Down da literatura brasileira, o meu amigo Down. E ele já foi publicado esse livro em Braille, em 1994. Então, para nós, da Escola de Gente, é muito difícil ver essa hesitação em se prover acessibilidade comunicacional cotidianamente. Porque nós fazemos isso antes de eu criar a escola a gente já fazia. Porque é isso que a gente acredita. As pessoas têm o direito de participar da vida cultural como as demais pessoas na literatura, no livro, qualquer livro didático também, no teatro, na cultura, no entretenimento. Um joguinho de bola de gude pode ser descrito para uma criança cega que está assistindo, mas não está enxergando. Então, a profissão de audiodescritora, como é a profissão que a Nara tem, entre outras profissões, é fundamental para as pessoas seguirem essa profissão e vai ser útil, vai gerar emprego e renda em qualquer lugar do mundo. Sim. Quando a Nara estava comentando, da felicidade, que a criança teve ao ler o livro, o braile, eu lembrei da alegria das nossas crianças e das mães também, quando elas ficam sabendo que na equipe existem pessoas com autismo, que na equipe existem pessoas com TDAH que estão trabalhando com seus filhos, porque elas têm uma pequena identificação, assim nós podemos dizer. E nós temos indivíduos típicos e atípicos transitando ali nos mesmos ambientes, faz com que a criança que está adentrando nesse mundo de forma mais, como posso dizer, ela vive isso, ela vive o que se fala, ela vive o que ela sente. nós já estamos há mais tempo no mundo, a criança como está há menos tempo, e nós sabemos que as nossas crianças atípicas passam por demandas gigantescas de terapias, de atividades e etc. E aí, quando ela vê um adulto que de uma forma ou de outra trilhou o mesmo caminho que ela, mas está ali, né? E achou um caminho. Pois é, e achou um caminho, isso para as mães isso é muito gratificante e a gente vê como que elas ficam agradecidas mesmo, né? Por terem indivíduos ali que trilharam aquele caminho e que estão de forma profissional, autônoma, construindo esse percurso com os filhos delas, né? Porque muitos pensam que, muitos pensam que, ah, o meu filho não vai ter uma profissão, o meu capacetismo de você olhar para uma criança de quatro anos e criar um julgamento sobre o que será dela. Isso é? O futuro de qualquer criança é inimaginável. Isso é um dos princípios da inclusão. Você não, você, quando nasce uma criança sem deficiência, você imagina que ela vai ter um futuro brilhante. Se a criança nasce com uma deficiência, você baixa a sua perspectiva do futuro dessa criança. Quando não é uma condenação. Não é uma condenação. Isso é tão duro, é tão terrível. Eu, como mãe atípica, já passei por situações de levar meu filho em especialista de alguma área, sem entrar muito aqui em detalhes, assim, de ouvir claramente, assim, mas, para quê? Não vale a pena você fazer essa cirurgia se ele tem essa deformidade de face, porque, ah, não vale a pena. Não vale a pena para quem? Meu filho tem uma autoestima enorme. Tem a vaidade dele. Ele gosta de ser quem ele é. Isso que você está contando é muito comum. Eu tenho uma amiga que tem uma filha com síndrome de Down e ela disse, ela relata a mesma coisa que você. Quando a filha tem que fazer alguma cirurgia, o médico fala, para que fazer isso? Como que a gente já está tão ferrado? Você quer mexer o quê? Não vai adiantar. Então, é preciso que os profissionais de saúde, todos, se desapeguem dessa percepção antiga sobre o sentido da deficiência numa pessoa, no sentido de você viver com deficiência, se abram para outras possibilidades, porque eles têm uma fala que é muito importante e muito decisiva e quando ela não é boa, ela estraga muitas vidas. muito. É quase um... Vem uma maldição, porque quando a pessoa tem poder e o especialista tem esse poder... Isso é uma história de saúde, que a gente honra muito o profissional que dá um diagnóstico para o seu filho, que cuida do seu filho e da sua filha. Eu vejo as famílias honrarem muito esse profissional. Então, é preciso que também eles assumam essa responsabilidade da fala, né? E por falar em fala, eu sei que vocês têm isso, nos seus livros têm isso, que eu acho que todo mundo deveria ler os seus livros, todos. E todos, todos. Você é gente, tem que ler, desse tamanho. A pessoa tem que ler. mas isso do que é dito é uma coisa, como você falou, que te marca a comparação, porque é irmã. Agora, vocês lá no CREI, vocês estão... Tem alguma coisa que capacite as mães? Sim, nós temos também. Nós sempre dizemos, né, que no CREI nós não realizamos apenas os atendimentos com as crianças, com os jovens, com adultos, que nós vamos de 2 a 29 anos lá, né? Nós, a Maria Antônia, ela sempre diz que o nosso, digamos, o nosso carro-chefe, digamos, é... a nossa principal função, digamos assim, é a formação dos profissionais, a formação dos pais, a formação da... daquela comunidade ao redor, porque quando nós estamos apenas focados naquele indivíduo com deficiência, nós nos esquecemos do primordial, que é a formação dos adultos que estão por trás daquele indivíduo, porque são esses adultos que estarão diminuindo ou elevando a autoestima daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa com deficiência, né? Então, nós precisamos que os pais, eles sejam pessoas formadoras da autoestima daquela pessoa com deficiência e formadores da autoestima deles mesmos, né? Porque nós sabemos que a carga é sobretudo nas mães atípicas é muito grande, né? Então, nós temos uma formação para esses pais, majoritariamente para essa mãe, mas que ela se entenda como uma mulher, como um sujeito no mundo que não é apenas mãe, que é atriz, que dança, que está no teatro, que está vivendo sua vida, né? Porque a Belcuta não é apenas a mãe do Davi. E a gente que tem que lidar com frases de efeito, tipo... Você é guerreira, você consegue... Foi Deus que te deu, isso, um anjo azul, um anjo. Eu olho e vejo até a vinha. presente de Deus, como se alguém não fosse. Exato, como se todos os filhos não fossem. Os outros não, os outros foram um acidente porque você foi lá namorado com aquele marido naquele momento. Agora, essa criança é um presente. A palavra especial, mesmo, a gente tem que evitar muito usar, porque ela, na verdade, ela é o oposto do que você pensa, porque as pessoas têm que ser sujeitas de todo e qualquer direito, ponto. Independente da sua especialização. Exatamente. Se você começa a enaltecer, por exemplo, uma pessoa com deficiência tem que ser forte, tem que ser heroína, tem que ser maravilhosa, não. Ela pode não ser nada disso e seu valor está mantido, porque ela é uma pessoa e é sujeita de todo e qualquer direito. Você não discrimina quando você tira direito, também quando você lhe dá direitos que, na verdade, não são direitos, são privilégios. A expressão especial entra muito nesse lugar. É o contrário. Você chama de especial quem você acha que está mal, tão mal para você, mas para ninguém descobrir que você pensa isso, você chama de especial. É um tapinha nas costas. Um tapinha nas costas, exatamente. Desculpa só, interrompendo, mas quando estava sendo falado da questão desses profissionais de referência, digamos assim, dentro da escola nós temos o professor como esse agente de referência das crianças e até mesmo dos pais. Eu me lembro que quando eu estava na minha fase escolar, uma das minhas professoras, ela comentou comigo, ah, eu não sei por que o seu pai paga um colégio tão caro para você. E aí, eu fico pensando que tem esse entendimento que a escola, ela é um ambiente que vai preparar um indivíduo para algo no futuro, para ser alguém como se aquela criança não fosse já. Já. Já não fosse alguém, né? E, infelizmente, nós nós temos esse pensamento de forma muito maçante, né? E os meus pais, eles sempre me ofertaram atividades para que eu me desenvolvesse e eles me ofertaram, colocaram ali para as minhas possibilidades, não com o peso de que eu fosse X, Y, Z, né? Vai ser jogadora de bola que nem o Messi, que ficam falando que ele é autista, ele já falou, não sou, para, gente. Pois é, e aí... Qual é o seu dom? É verdade, eu conheço, porque declamar a poesia do jeito que ela declama não é para qualquer um. E ainda nós temos essa questão também, que as pessoas com autismo, elas estão apenas nos dois paralelos, da genialidade ou daquele indivíduo que a gente deixa para lá, digamos, ignora. A sociedade rechaça... Pois é. Você faz aspas com os dedos. É verdade, e nós temos uma infinita possibilidade daquele indivíduo ser nesse percurso. É o espectro humano. É o espectro humano. Nós estamos todos no espectro humano, né? Pois é. E é infinito. que Cláudia, apesar de toda essa dedicação na prática e na teoria para um pensamento mais amoroso, mais aberto, mais adequado, e é isso que eu amo nos seus livros, porque realmente você dá para a gente ferramentas para pensar opa, nunca tinha me passado isso na cabeça. Faz as pessoas ficarem mais inteligentes. Seu livro capacita cérebros, mas a sua prática é uma prática que deve ser muito difícil dentro do teu trabalho, que é da luta política. Sim. Da luta, eu queria que você falasse um pouco, porque falar que você é super premiada, que a Escola de Gente já ganhou mais de 80. Mais de 100 premiações. 80 pesquisas da semana passada, de lá para cá, explodiu. Mas, como é essa batalha política no cotidiano? Tem vitórias e tem ainda novos desafios? É a parte mais interessante de todas. Eu gosto muito da relação com a Divox, da incidência em políticas públicas. E a gente atua na área de juventude, na área da infância, a gente atua na área da educação, na área da cultura e em qualquer área, na verdade. o trabalho também. A gente está sempre muito disposto, muito atento. Muitas idas à Brasília, que a gente voltou a ir lá e fazer links e participação em redes, muitas redes. Estamos fazendo parte de uma rede internacional de arte e cultura inclusiva, uma outra de educação inclusiva. No Brasil, fazemos parte da Agenda dos 2.7, que é uma agenda que coloca a infância como sujeito prioritário na pauta de futuros prefeitos e governadores e presidentes da República, a Rede Nacional da Primeira Infância, que a gente também participa. Então, esse advocacy é feito com muita insistência e o advocacy é uma coisa que ninguém quer pagar, porque ele é feito muitas vezes em caráter silencioso. O advocacy não é sempre público, o advocacy às vezes é uma conversa, você vai no Congresso, fala com um senador, fala com outro, uma senadora, um congressista e implanta, coloca quase que um chip de provocação ou de solução para uma questão e isso é de grande valor, mas às vezes não pode ser contado, porque é uma coisa que é feita, é para não ser contada. É política. É política. Isso é política. Isso é política. Agora, tem grandes eventos, por exemplo, a Escola de Gente criou o Dia Nacional do Teatro Acessivo, em que você participou muito, inclusive, que foi um dia que passou quatro anos tramitando no Congresso, foi assinado em 2017. Depois, alguns municípios e estados, como o Rio de Janeiro, criaram também o Dia Estadual do Teatro Acessivo e o Dia Municipal do Teatro Acessivo. Agora, a minha meta em abril, agora, é criar o Dia Municipal da Leitura Acessivo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque em 2025, o Rio vai ser a capital mundial do livro pela Unesco. E a Escola de Gente vai estar lançando um livro que eu estou escrevendo, que chama Tia Zilda, Histórias de Inclusão, que é um livro que é uma coletânea de artigos meus antigos e alguns inéditos, que vai ter oito formatos acessíveis. Vai ter vídeo em Libras e Legenda, vai ter vídeo em Linguagem Simples, vai ter Braille, vai ter muita coisa. É lançar nesse dia e criar também a partir do Rio de Janeiro. Vai ser um movimento inverso. O teatro começou no Federal e foi descendo. E esse a gente vai começar no municipal para ir subindo. Você falou em Linguagem Simples. Você pode explicar para a gente? A Linguagem Simples é um recurso de acessibilidade muito interessante que a Escola de Gente usa desde 2011. Quando eu fui dar uma palestra na Alemanha, eu vi que durante a palestra as pessoas levantavam um cartazinho com alguma coisa escrita em alemão que eu não sabia o que era e depois me disseram. Era Linguagem Simples. Nesse momento, o palestrante que estava falando parava tudo e refazia o fluxo comunicacional. É como se você fizesse uma denúncia de que aquela comunicação não tinha acontecido da melhor forma. E a gente começou a aplicar isso em palestras, em vários eventos. Hoje a gente faz isso também por escrito, com validação de pessoas com deficiência intelectual. E agora a gente fez um edital de um dos nossos projetos que teve de quantos formatos acessíveis? Foram 14. 14 formatos acessíveis, inclusive um vídeo com linguagem simples. A linguagem simples foi pensada para pessoas com deficiência intelectual, mas na verdade ela tem um espectro muito grande. Ela serve para pessoas com baixo letramento, refugiados, pessoas com pouco conhecimento do português, pessoas com dislexia, com TDAH, enfim, todas as pessoas de algum momento se beneficiam. E a gente tem a ilusão que todo mundo está se comunicando, mas não está. A nossa comunicação é muito precária e a linguagem simples vem para ajudar nesse processo. Eu acho que o intérprete de Libras, por exemplo, ele pode pedir linguagem simples, ele pode não estar entendendo e ninguém dá chance dele pedir linguagem simples. Sensacional, porque a gente é criado numa sociedade que o não saber é ruim. Perguntar e falar não entendi é um fracasso. E as pessoas, muitas vezes, em aula ou em palestras, elas querem fazer perguntas inteligentes com respostas super inteligentes já embutidas na pergunta. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta e a pessoa, na verdade, está dando um parecer e fica todo mundo assim, qual foi a pergunta? e às vezes é uma coisa até técnica e não tem por que a pessoa ir lá se amostrar. Exatamente. E isso é maravilhoso é falar eu não entendi linguagem simples. A gente até, eu digo o seguinte, quando alguém pede linguagem simples não quer dizer que ela não tem entendido, quer dizer que o fluxo não se deu perfeitamente. alguma coisa eu perdi. E não sabe de quem, pode ser o palestrante, pode ser você, não interessa, não é uma falha, é uma denúncia de que alguma coisa não está se dando corretamente no campo da comunicação. Por isso que tem que ser feito imediatamente. A pergunta e a dúvida pode ser feita na hora apropriada. Agora, a linguagem simples ela é instantânea, por isso que ela é tão rejeitada e por isso que pouca gente faz ao vivo. Porque as pessoas elas têm vergonha de pedir linguagem simples por essa razão que você falou. É como se elas estivessem dizendo que elas não entenderam. Mas nesse caso, não elas não entenderam, não se sabe o que aconteceu. Mas eu presto um favor ao sistema comunicacional quando eu peço linguagem simples e dou a chance do fluxo se recompor todinho. Sim, porque algum ruído de comunicação. E não entender não faz de mim uma pessoa... Também não faz. Eu concordo com você, eu só quis fazer a diferença, mas... Sim, não é porque... não é porque não é a pergunta. Não tenho inteligência para entender, porque teve alguma coisa na explicação. Eu sou muito dispersa. Eu interrompo as pessoas, eu faço loucuras, minha cabeça funciona como... Não são nem gavetinhas, acho que é um zoológico. E a bicha rara. Mas para mim, às vezes, eu mesma tenho que pedir para mim mesma. Tipo, por favor. Linguagem simples. Linguagem simples. De bel para os gorilas que estão falando com os elefantes na minha cabeça. É interessante isso, porque eu acho que dentro de nós vivem várias pessoas, porque a gente se fala, né? Então, no mínimo, tem duas pessoas conversando na nossa cabeça. E isso é uma coisa que eu acho bem natural. Acho bem natural. e às vezes tem dez pessoas conversando na nossa cabeça. Às vezes é o parlamento inglês. Ela gritaria. E isso, nas pessoas com autismo, é muito frequente, porque nós temos aquele cérebro hiper excitado, né? Então, acontece milhares de pensamentos. Aí, a questão dos textos, como eles entraram na minha vida, foi mais ou menos por aí. Porque, enquanto eu estava focada num texto, eu não estava pensando mais em nada. Fala um pouquinho. Fala. Também quero ouvir. Fala sim. Deixa eu só... Agora corta aí, né? Só para eu pegar. Se eu pegar aqui... Esse negócio da linguagem simples, eu tive uma experiência maravilhosa nas oficinas. Sabe que está dando muito certo. Você podia contar depois. A gente está contando. A gente não precisa cortar nada, não. porque a gente... A fofoca rola. Tá. Porque as pessoas, geralmente, têm essa vergonha, né? De assumir aquilo que não sabem. Isso vira uma questão. E, quando a gente faz as oficinas da Escola de Gente, as oficinas de teatro acessível, às vezes surgem temas e esses temas têm conceitos ou palavras que não são de uso cotidiano, que não são de uso comum. E aí, quando a gente fala sobre a linguagem simples, a gente mesmo que está dando a oficina, como a gente procura sempre trabalhar também na horizontalidade para que todas as pessoas entendam que é uma troca, a gente que está ali num lugar, vamos dizer assim, de quem está conduzindo aquela oficina, a gente também pede linguagem simples. E aí, quando a gente pede, todo mundo começa a pedir. E aí é muito legal, porque aí você vê aquilo funcionar, você entende a importância que tem a linguagem simples. E aí você vê que as pessoas destravam, e aí começam a pedir, e aí você vê que a oficina se aprofunda, porque aí aqueles conceitos que muitas vezes iam passar batidos porque a pessoa não pediu a linguagem simples, porque uma pessoa pede, todo mundo começa a se movimentar em torno daquele assunto. não tem fim. A gente fez um evento em 2015, em Brasília, que foi o segundo encontro de juventude pela acessibilidade. Eu criei um púlpito e botei no palco de linguagem simples e disse, qualquer pessoa pode se levantar e ir no púlpito e pedir por linguagem simples. Virou a grande atração do evento e no final eu vi que coisas que eu jurava que todo mundo estava entendendo, ninguém estava entendendo. Tinha dois gêmeos idênticos aqui do Rio de Janeiro que foram para o evento, eles eram idênticos mesmo e a gente falou, vocês que são univitelinos, eles foram para o púlpito e falaram, o que é ser univitelino? Eles não sabiam. Então, a gente via que, moção, a gente ia fazer uma moção, achei que tinha explicado bem, não tinha. Foram pedir linguagem simples para a moção que eu achei que estava super claro, não estava. Então, é muito interessante mesmo e aprofunda muito, você vai se abrindo, se abrindo, se abrindo e vai se aprofundando nesses mistérios todos das relações humanas e da fala e da comunicação. É muito, muito rico porque realmente todo mundo ganha conhecimento junto. Exatamente. Vamos ouvir? Vamos lá. A Andressa pegou o celular, colocou o texto, colocou o celular em cima da mesa. Verdade. Meu coração está aos pulos, quantas vezes minha esperança será posta à prova, por quantas provas terá ela que passar e tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupida de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes meu amigo, meu rapaz, minha confiança será posta à prova, quantas vezes minha esperança vai esperar no cais. É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, ligada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás, devolvo o lápis do colegui, esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha ouvido falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar só de sacanagem. dirão, deixa de ser boba, deixa de cabral que todo mundo rouba. Eu direi, não importa, será esse meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meus filhos e meus amigos vão pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto desde o primeiro homem que veio de Portugal. Eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram, imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Elisa Lucinda. Bel e Andressa se dão as mãos, a Bel está com o olho marejado. e eu deixo só explicar que a Andressa fez essa leitura, essa, na verdade, não foi uma leitura, porque ela falou todo o texto olhando em nossos olhos. Assim, foi um grande presente que a gente recebeu. Muito linda. Muito linda. Muito linda. E eu gostaria só de citar que isso foi uma conquista muito posterior, digamos assim, né? Porque antes eu lia um livro e na linha abaixo não conseguia entender nada que estava na linha acima. Então, eu fui ler o meu primeiro livro quando eu tinha 14 anos. Então, foi muito depois. Eu estava ali na adolescência, digamos, né? Porque nós só fomos aprender como eu aprendia quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. O último ano do ensino médio já. Que eu passei na UERJ e repeti no colégio. Então, assim, os professores, digamos, que não entenderam nada, né? A estratégia, então, para você foi descoberta depois de um ar do caminho. Foi, foi descoberta depois, assim, num caminho de muitas tentativas. Não foram poucas tentativas, foram muitas tentativas. E aí, no terceiro ano do ensino médio, que os professores disseram assim, isso vai cair e vocês vão errar. Eu colocava na minha mente, eu não vou errar, não vou errar, não vou errar. E aí, eu ficava tentando decorar diversas vezes. Só que, como eu já tentava decorar a minha vida inteira e não conseguia, eu pensava, eu não vou conseguir mesmo, né? Só que aí, eu fui, um processo que eu também não entendi muito bem como foi, mas certamente foram todas as aquisições pretéritas, né? Os caminhos pretéritos de desenvolvimento, né? Que nós... Tudo que foi oferecido pela sua família, né? Tudo que foi oferecido. Aquele professor perguntou, pra que essa família para? Pra que que investe, né? Pra que isso? E aí, nós somos pelas três amificações, né? Que era era o estudo de uma língua, né? Que naquela época foi o inglês, o esporte e a música. Então, assim, depois que eu aprendi o inglês, que eu vi que eu aprendia por conta própria, assistindo os vídeos, escutando as músicas, etc. E aí, eu aprendi o espanhol e o francês. Então, assim, era apenas de nós sabermos como eu aprendia, que foi o mais difícil, digamos, e que os professores, na época, não investiram em como, né? E aí, eu fico dizendo da responsabilidade do professor, da responsabilidade do pedagogo, né? Porque são essas pessoas que estarão em algum momento mais à frente, que se nós desistirmos, né? É, 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 assim, é uma questão que eu costumo dizer, né? Que nós temos pessoas com autismo que são, que é médico, né? Que são, são médicos. E aí, eu digo que são essas pessoas que podem estar deixando de salvar a gente no futuro, né? Então, é uma questão super séria, que é uma questão política, né? Que é uma questão de nós termos uma afirmação das pessoas neurodiversas em todos os ambientes, né? Porque não é porque aquela pessoa, entre aspas, é mais esquisita, porque tem alguns maneirismos, porque tem alguns tiques motores ou vocálicos que aquele indivíduo vai estar ali sem uma significância. Não, né? Nós temos pessoas neurodiversas que estão estudando e estão propondo novos caminhos e bons caminhos para o nosso país, né? Então, eu já agradeço, assim, de antemão por estar aqui, porque, para mim, é uma afirmação do que eu me propus ser, né? Da pessoa que eu me propus, da pessoa que os meus pais, que a minha família, que nós nos propusemos, que nós não desistimos, apesar das adversidades que foram muitas, né? com diversas negações de aprendizado, que eu acho isso uma coisa mais triste, né? Que é você negar o aprendizado ao indivíduo, né? Eu sempre fui uma criança muito sedenta de aprender, eu sempre quis aprender, mas eu não consegui aprender, né? Então, eu agradeço realmente por estar aqui, que eu acredito que é quando nós temos essa presença, né? A presença dos indivíduos neurotípicos nos múltiplos espaços que nós vamos dando esperança para as famílias não desistirem. E não é para desistir para ser uma pessoa como eu ou desistir para ser uma pessoa como outra pessoa, não. É não desistir para a felicidade daquele indivíduo, ponto, né? Para ele ser quem ele quiser ser ou se ele quiser ficar só na casa dele assistindo música, assistindo vídeo para a existência daquele indivíduo, né? Então, essa não-desistência é a não-desistência da individualidade de alguém que é amor de alguém, né? Isso, é o amor. É isso, né? Que é o amor, né? É o amor. É o amor aqui, o amor é... O amor é o que ele pode oferecer, né? Pois é. Porque as pessoas também, eu acho que, às vezes, amam e acham que o amor resolve tudo. O amor resolve quando ele vem acompanhado e ele promove experiências importantes, vivências, conteúdo, muita coisa pode vir junto com o amor. Porque eu gostei muito da sua fala, muito interessante, mas estou fazendo esse adendo aqui porque eu acho que também em nome do amor as pessoas discriminam muito hoje. e o amor, ele é esse que você falou, ele tem que ser uma mola propulsora, promotora de... Possibilidades. Possibilidades. De percursos, de trajetos, de caminhos. de vivências. De vivências que promovam felicidade, que promovam sabedoria, que promovam saúde física e mental. Porque eu sei que deve ser muito sofrido, muito sofrido mesmo, né? Todo mundo sofre, na verdade. A escola, eu acho que uma escola que não gosta, não quer uma criança, um estudante com deficiência, para mim, não quer nenhuma criança. só que ela não pode dizer. Então, ela usa estudantes com deficiência, que todo mundo vai entender que é o problema, agora sou eu fazendo aspas, para fingir que esse é o único problema que a escola tem. A escola tem vários problemas. A criança que tem cabelo que é diferente, a criança que tem alergia, a criança que tem asma, a criança que tem dor de barriga, a criança que tem várias coisas. É tão difícil uma criança ser totalmente aceita no âmbito de uma escola, tão difícil cotidianamente. Não é aceita por causa do tipo de pai e mãe que ela tem, se é casar hétero, se é casar homem, se a mãe foi para a prisão, se o pai foi para a prisão, se sai da prisão, se a avó é cega. São tantas coisas que envolvem a família que se a gente não ficar muito atento, nós acabamos restringindo o nosso pensamento quanto ele tem que ser amplo. Porque a inclusão, ela tem que pensar em todas as pessoas do jeito que elas são. e a humanidade se manifesta de forma muito radical, muito louca, para usar a palavra louca no melhor sentido possível. É infinitamente radical, surpreendente. E isso vai continuar para sempre. Então, tudo que é construído tem que dar conta dessa diversidade infinita, radical. A inclusão é um conceito radical porque ela pensa em todos os seres humanos. É só por isso. A gente não está querendo nada diferente. Sim, você... Agora, a avó, eu imagino que você, com essa sua cabeça, você deva proporcionar para a sua linda neta esses estímulos para esse... A questão do... florida. Ela, por exemplo, sabe muito bem o que é braile. Todos os livros que eu posso, eu dou para ela em braile também quando eu encontro. Então, ela pergunta, a vovó, ela perguntou até essa semana, a vovó, como é que uma criança cega pinta? Porque tem braile para ela ler, mas como é que ela vai pintar? Então, eu tento proporcionar reflexões que não estão disponibilizadas em todos os lugares. E os livros em braile eu dou para a escola dela também. Faço o meu trabalho de avó, né? Que linda. Ai, que maravilha. Queria muito agradecer. Queria ficar aqui o dia inteiro. Fecha a porta. Mas a gente já, 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 teve assim um gostinho de estar com vocês, de saber um pouquinho mais sobre esse trabalho sensacional que todas aqui fazem. Eu queria encerrar toda a alegria do meu coração, convidando a todos para assistirem e ouvirem que a gente vai soltar no final um pouquinho do que está sendo feito lá, no trabalho da Andressa. E torcendo para que todas as vitórias que você deseja aconteçam, porque você já conquistou muita coisa para a gente. Queremos mais. muito obrigada. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Gostei muito de você também. Obrigada. 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 Apoio CREI, Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc Senac. Aqui, transformamos vidas.